Vamos lá, mulher! O que que tu quer conversar sobre esses vídeos? É, então, o primeiro é sobre o detirê, né? O detirê é um passo que eu sempre tive dificuldade, assim, sempre que eu entrei no palé. Claro que a minha flexibilidade não agalasse as coisas naquela época, e com o teu 8S, a minha flexibilidade evoluiu muito. Mas, quando entrou a quarentena, essa pandemia, eu praticamente parei as aulas de balé. Eu só estava fazendo as aulas de jazz quando eu podia, e algumas aulas de alongamento também quando eu podia, né? Quando o trabalho me deixava. Então, eu praticamente não fazia aulas de balé. Então, eu me lembro, assim, que antes disso tudo acontecer, com a prática, meu detirê ia melhorando, ia ficando um pouquinho mais fácil de se fazer. Mas não era aquela perfeição, né? Minha perna não subia muito. Eu me lembro até que eu consegui tirar uma foto, depois, assim, de muita alongada, depois de fazer um alongamento, um aquecimento, eu consegui tirar uma foto, mas a minha perna ficava assim. Ficava assim, mas eu me lembro. E eu consegui tirar uma foto e até postei no Instagram. Mas, a minha perna não subia muito. Mas eu percebi que com a prática melhorava. Só que, teve a pandemia, parei as aulas de balé. E quando eu voltei com o TBD, né? Na verdade, eu voltei a praticar o balé com o TBD. Eu fui fazer o detirê. Primeira vez. Cara, parecia que eu estava toda travada. Mesmo eu estando no final do 8S, no final das oito semanas, eu achei, caraca, agora vai sair, né? Porque eu já estou com mais flexibilidade. Minha abertura de segunda está ó, show! Mas, eu fiquei muito travada. Eu não conseguia encaixar o quadril, nem de perna direita, nem de perna esquerda. Eu tenho mais flexibilidade na perna esquerda do que na perna direita. Só assim, ela se aponta. Quando eu faço a abertura de segunda, eu sinto que eu tenho mais flexibilidade nessa perna. E é justamente a perna que eu contei na live, né? Que eu tenho problema de... De encaixe. É, de encaixe. Essa é mais flexível que a de direita. No entanto, quando eu levo a frente, é a perna direita que vai mais. Ela sobe mais, o grande bate-mã dela é melhor na frente. Então, eu tenho esse disparate, né? Vamos dizer assim. Meu organismo posterior da direita é melhor do que a de esquerda. Então, tipo assim, eu fiquei muito travada. A primeira vez que eu fiz, depois de muito tempo, eu fiquei muito travada. Mas aí, à medida que as aulas foram acontecendo, fazendo desafio, entendeu? Foi melhorando. Tanto que eu fui gravar o vídeo aí, pra consultoria, eu até me impressionei. Caramba, subiu, tá subindo mais. Mas, mesmo assim, de direita, pra mim, é sofrido. Eu não consigo sustentar muito tempo. Eu acredito, assim, que... Se você tiver uma força, uma perna mais alta, né? Conseguir sustentar mais a perna, o detirei vai se tornar mais fácil. E força, pra mim, é algo que eu não tenho. Até pra sustentar a perna, pra mim, é complicado. Você viu que eu não conseguia sustentar muito, né? Então, por isso que detirei, pra mim, é muito complicado. Eu sinto que a minha perna é pesada. Minha perna é muito pesada. E os meus braços, né? À medida que a gente vai fazendo, você vai melhorando, né? É, porque o detirei, Detirei, ele depende totalmente do braço. A perna não pode fazer força no detirei. Ela tem que estar solta. É o braço que sustenta, né? Uhum. Tá. Vamos dar uma olhada no seu vídeo, então? Porque é isso, como é que funciona aqui, né? Na verdade, na consultoria, é a mesma coisa. Tudo dentro do balão online, a gente tenta buscar ao máximo da autonomia pra vocês, né? Então, por isso que a gente ensina autocorreção, por isso que a gente ensina a questão de consciência corporal, limite de dor e tudo mais. Então, aqui na consultoria não é diferente. Então, eu vou colocar o vídeo com você e vou pedir pra você olhar o movimento do detirei e ver se você vê alguma coisa que você esteja fazendo errado ou que possa ser melhorada. E a partir daí, a gente vai discutindo. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com você. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu abri o vídeo errado. Peraí. Mostrar na pasta. Não, tá certo. Detirei. Eu não estava achando onde ele estava. Agora sim, ó. Vamos lá compartilhar. Você tá se vendo aí na tela? O vídeo? Tô vendo. É. Tá? Deixa eu... Vou dar play. Consegue ver alguma coisa? Eu vi, já tô vendo. Vou voltar aqui um pouquinho pra você. Vou pôr um pouquinho mais lento. Por mais que ele não é um movimento, eu acho que vai ficar mais fácil pra você ver. É... Vamos lá. Esse primeiro momento aqui, ó. Que é puxar o calcanhar pra testa, pra alongar glúteo, tá tudo bem. Tá? Ele tá bem feito. Pra gente pensar num processo de melhoria, eu pensaria em puxar mais esse joelho pra baixo, né? Então, com o próprio braço aqui, ó. Você consegue, de repente, empurrar esse joelho pra baixo. Eu empurro o joelho pra baixo e puxo o pé pra cima. Consegue entender? Entendi. Tá. Aí, aqui, você faz, então, força pra empurrar essa perna pra baixo e o calcanhar pra cima. Isso vai trazer o calcanhar mais na linha do joelho, ou vice-versa, e vai fazer com que alongue mais glúteo. Mas, é só uma melhoria, tá? Aí, depois, quando você puxa a frente... Deixa eu voltar mais um pouquinho. Quando você puxa a frente. Então, ó, usar o braço... A frente. Ó. Quando você puxa a frente, tá certinho. A única coisa que me incomoda um pouco é esse corpo caindo lá pra cômoda, né? Aí, a gente tem um desvio das cristas ilíacas aqui. Então, é tentar abaixar esse lado aqui do seu tronco. Então, é puxar o tronco de volta aqui. Você tá tentando puxar pra cômoda pra subir mais a perna. Mas a ideia é o contrário. Manter alinhamento de cristas ilíacas pra aí eu trabalhar o alongamento. Porque o detirê, ele é um movimento de alongamento. Né? A gente se coloca ali numa postura pra fazer um determinado alongamento. Tá? Ele não é um passo de dança, assim, específico pra gente usar uma coreografia. Por exemplo, a não ser que seja jazz, né? Uma coisa mais diferente ali. Mas dentro do balé em si, ele é considerado como um momento de estirar, de stretching, né? De alongamento mesmo. Então, olhando com esse olhar, a gente precisa manter as cristas ilíacas alinhadas. Agora, não, Mari. Eu tô usando o detirê numa coreografia que eu vou dançar de jazz, de moderno, de contemporâneo, enfim. Então, tudo bem você desencaixar um pouco pra que essa perna suba mais. Mas no meio da aula, um detirê, no meio de uma aula de balé, ele é voltado pra gente ganhar mesmo alongamento. Tá? Então, lembre do alinhamento quando a gente pensa em alongamento. Aí, beleza. Você vai puxar de novo. E agora? Vou um pouquinho antes de você voltar aqui. O que você consegue ver aqui? Eu tô jogando muito meu tronco pra cômoda. Pra cômoda. Eu tô... Eu tô... Eu tô bem... Quase com o cotovelo encostando, né? Cotovelo... Meu joelho ainda tá... Meu joelho ainda tá dobrado, né? Essa é a perna que eu não consigo ainda dobrar, chifrar o joelho de base. Tá. Essa é a perna que não vai muito, né? Tá. Essa eu não consigo encaixar muito. Encaixar o quadril, né? Uhum. Isso. Sendo que o seu... A sua alteração que você tem de encaixe é na esquerda, não é? Sim. Tá. Então, aqui a gente tá com a perna direita. Então, briga mais com essa perna direita pra encaixar o quadril. Quando a gente consegue encaixar melhor o... A cabeça do fêmur ali no acetábulo, a gente consegue girar mais a perna. E aí, fica melhor pra gente pegar esse pé. Tá? Então, brigar com esse encaixe aqui. Vamos ver aqui. Espera quando você estica. Ó, agora melhorou um pouquinho. Você encaixou um pouco mais, ó. E o que você diz que está ruim no seu detirei? É a altura ou é a força que você ainda precisa fazer? Eu acho que é a força, né? A força que eu preciso... Pra mim, é sofrido que eu não consigo segurar a perna por muito tempo. E na hora de soltar, eu não consigo sustentar também por muito tempo. Tá. Tá. E aí, essa sustentação é realmente treino de força. Que a gente vai precisar ali pra sustentação. Aqui, beleza. Tá certinho. Você tá segurando certinho, ó. Pra trás do joelho. Ó, percebe como esse lado você alinha mais? Tá mais arregado. E aí, esse é o lado mais travado. Pois é. Pois é. Mas aí, quando eu faço a abertura de segunda, ele vai um pouquinho mais. É a perna que tem um problema. Uhum. E tá muito bem. Engraçado que quando eu levo... Pelo menos acontece mais com a esquerda do que com a direita. Quando eu tento levar a perna pra ficar mais andeor, ela não vai mais. Aí eu não consigo esticar de jeito nenhum. Aí eu tenho que meio que fazer um desencaixe pra ela subir. Senão, ela não sobe. E isso com a esquerda? É. Isso é mais com a esquerda. Com a direita, até que vai. Porque ela é mais andeor. Mas a de esquerda... Até mesmo se eu fizer no chão, sentada. Se eu fizer no chão, sentada, e levar assim, ó. Assim não vai. Se eu tentar forçar um andeor. Eu tenho que desencaixar. Entendi. Mas é a perna que você tem a alteração de encaixe, né? Sim. Então, é natural, tá? Show de bola. Ó, vamos ver o seu detirê agora. Pra gente conseguir ver como é que a gente pode encaixar melhor esse quadril e não cair tanto as costas. Bora lá? Show. Dá pra ver? Dá. Aí. Tá me voltando? Tô te vendo. Não tem problema. Pode ir. E... Pegou lá o pé. Força agora com o braço o seu joelho pra baixo. Aí. Melhor. Sentiu como o glúteo grita? O problema é fazer isso. Isso. E aí? Aí. Melhora o quadril agora. Tá mais alinhado. Isso. Sente a parte de trás da perna aí. Senta um pouco. Tá. Daí levou pro lado. Agora senti. É. Encaixa bem o quadril. Faz de... Continua lá de frente pra porta. Isso. Aí. Melhora esse quadril agora. Sobe bem as costas. É. E aí você vai trabalhar esticar de baixo. Sim. Onde dói? Aqui. Ah, perfeito. Esse é o objetivo do detirê. É quando encaixa a perna não sobe tanto. Aham. Mas é o objetivo do detirê. Lembra, ó. Fazendo ele dentro da aula de balé, ele é um exercício pra ganhar flexibilidade. Então, a gente não tá buscando que a perna suba. A gente busca sentir o alongamento no lugar correto. Tá bom? Lembra do T8S. Tá. Tá? Deixa eu ver o outro lado. Show. Levou à frente. Aê. E voltou. Isso assim. Aê. Levou ao lado. Encaixa bem o quadril. Aê. Aê sim. Show. 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 Sentiu? Sentiu. Essa perna é menos alongada do que... De posterior, aqui é menos alongada. Aí, essa eu sinto mais. Bem mais. É. E aí, é... A hora que eu não senti muito. Oi? A hora que eu não senti muito. Tá. Mas você sentiu o encaixe? Aqui, eu senti agora. Sim. É isso. É isso. É esse encaixe que precisa ser feito. Ok. Tá? Vamos ver o outro? Você tinha mandado um outro vídeo. Sim. Deixa eu ver aqui com você. É uma NERJ, é isso? Oi? É uma NERJ que você mandou? Não, é sequência de grandes saltos. Ah, tem vários. Tem o Sodanche, que é o Saltival e o GT Turna. É, o GT Turna eu chamo de Manège. Ah, tá. Esse nome eu não conheço. Não, tá tudo bem. É, deixa eu achar você aqui, que agora eu te perdi. Aqui. Vamos lá, vou compartilhar com você. Então, ó. Antes da gente olhar esse aqui. Que é o Manège ou o GT Turna. A gente vai olhar. Esse aqui. GT ou Sodanche. Grande, GT. Na verdade, você tá fazendo Sodancheval, né? É, Sodancheval. Ah, esse fez de esquerda. Tá. Vamos lá. No Sodancheval, qual é a sua dúvida? Não, é... A minha maior dificuldade mesmo é ganhar essa amplitude no salto. E amplitude nas pernas, né? É, tem uma abertura maior. É... O espaço aqui é pequeno, né? Ele não me ajudou muito. Mas, geralmente, é um passo assim, que eu faço muito nas aulas de jazz. Sodanche. Sodanche, a gente faz uma diagonal inteira só de Sodanche. E a gente, assim, no início não sobe tanto. Mas aí, quando a gente vai fazendo o segundo, o terceiro salto, aí vai melhorando, né? A gente consegue aumentar a amplitude do salto. Mas, a minha questão era justamente isso. É... Às vezes, eu me pego não conseguindo esticar a perna. Perdão, não. Eu não consigo esticar o pé de trás. Às vezes, o pé da frente também sai sujo, né? Eu não consigo também esticar. E ganhar essa amplitude, né? Porque eu tô dependendo mais também da força e um pouquinho mais de alongamento, né? Então, eu ainda preciso zerar essa perna aí, pelo menos a direita, que é pior. É que tá pior. Aham. Tá. E aí, ó, lembrar que quando a gente zera no chão, isso fala da nossa flexibilidade. Ok? Certo? Quando a gente quer levar esse zerado pra um passo que está no ar, isso fala da nossa força, da nossa flexibilidade e também da técnica do movimento. Se eu não tiver técnica pra executar o movimento, não adianta eu ter força e flexibilidade. Tem pessoas que até conseguem na raça, mas fica um movimento sujo, tá? A gente precisa da técnica do movimento. Então, vamos dar uma olhada primeiro nessa técnica, pode ser? Pra gente ver. Às vezes, um detalhe na técnica muda todo o jogo. Você consegue ver minha tela? Tá carregando. Agora foi. Tá. Então, aqui, ó. Vamos ver. Primeiro, o solteval. Deixa eu pôr ele em câmera lenta aqui, que aqui a gente vai conseguir ver algumas coisas. Lembra no TBD que tudo é de baixo pra cima? Uhum. Aqui também, tá? Então, eu quero que você observe pra ver o que a gente pode melhorar, mas de baixo pra cima. Vamos lá. De novo. Deixar mais lento. Vamos lá. Conseguiu ver alguma coisa? Talvez, assim, fazer mais developer com a perna da frente. É que tá cortando. Aqui, aqui tá meio indo em bloco. Ah, já tinha que ir pra mim. Tá. É. Tá. Vamos lá. Quando a gente vai fazer um grande salto, o que a gente precisa antes de saltar? O que a gente precisa fazer antes de saltar? Eu vou saltar e eu faço um... Plié. Aê! Plié. Sim? Plié ou fundir ou tomber, enfim. Eu preciso dobrar o joelho, porque ele vai agir como uma mola pra me empurrar pra cima. Certo? Aqui, o seu salto, ó. Essa perna aqui, sua perna direita, ela vai fazer o sol de cheval, certo? Uhum. Quem tá empurrando você pra cima é a sua perna esquerda. Olha aqui, ó. O quanto de plié ou fundir você fez nela pra ajudar a empurrar a outra, ó. Fica olhando pra ela. Já foi. De novo, ó. Olha pra perna esquerda. Uma corridinha normal. Tá vendo? Foi. Aí, você não tem força de impulsão. Se eu não tenho força pra me jogar pra cima, como é que eu vou fazer o developer esticar o pé, abrir as duas pernas no ar? Na hora que eu chuto a primeira, eu já tô descendo. Então, aqui, Suzana, a grande questão tá nessa sua preparação. Quando você for fazer por corrida, tá tudo bem, tá? Mas aqui, eu tenho que afundar. Afunda pra chutar uma e chutar outra. Aí, você vai conseguir ter mais impacto no seu salto. Tudo bem? Vou continuar vendo pra gente ver se não tem mais nada. Ó, aí, vem um segundo erro aqui, que é bastante comum no sol de cheval, tá? Primeiro é esse, que do plié é bem comum. E o segundo é a finalização. Ó, quando, nesse ponto aqui, tá vendo? A perna de cima já tá descendo, enquanto a outra tá subindo. A gente tem que encontrar as duas no ar, então tá faltando impulso. Mas, nesse ponto aqui, essa perna aqui, ó, vai descer, a perna direita vai tocar o chão, a esquerda ainda tá subindo e ela vai voltar. Quando ela voltar, ela tem que voltar esticada ou dobrada? Dobrada. Esticada, ela passa por faí, tá? Ah, sim, sim, sim. Ela passa por faí, então ela vai descer, esticada e passar por faí, tá bom? Tá tudo bem, vocês não têm isso dentro do TBD, vocês não têm sol de cheval, né? Dentro do TBD. Tem dicas, tá bom? Eu vou te passar um vídeo de uma dica de sol de cheval. Que eu acho que eu tenho esse vídeo, eu vou confirmar. Porque eu gravei esse vídeo, acho que umas três vezes, e umas três vezes a gente perdeu ele. Deu problema no HD, deu problema não sei o quê, deu problema não sei o que lá. E eu acho que eu consegui gravar, mas eu vou ver e te passo. Ó, olha agora a sua perna descendo. Viu como dobrou? Ó. Ela dobrou? Não, ela não pode dobrar, ela tem que passar esticada por faí, tá? Então, eu vou mandar esse vídeo pra você, pra você conseguir estudar esse movimento, tá bom? E aí, no maneje, vamos ver o maneje aqui. E aí, no maneje, vamos ver o maneje aqui, tá? Mas eu acho que dá pra você tentar ser mais rápida. Eu não tô corrigindo onde eu oro essas coisas, porque eu entendi que são movimentos de jazz, né? Que você tá usando esses passos, né? Tá. E eu acho que se você for mais rápida, você vai conseguir ter uma abertura mais bonita lá em cima. Então, é girar mais rápido e chutar mais rápido. Girou, chutou. Não espera chegar. Girou, chutou. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. Vamos ver esses. Dá pra montar aqui. Tá. Vê o que dá pra fazer e tudo bem. Beleza. Dá pra ver? Dá, dá pra ver. Vem na diagonal pra câmera. Como assim? Assim? É. Não, vai lá de onde você tava. Não, pode deixar a câmera aí. É você ir de onde você tava e vir aqui pra direção da câmera. Vem pra câmera? É, pra diagonal ali, ó. Pra sua diagonal direita. Isso. Como se fosse uma diagonal mesmo, ao invés de reto. Tá. Tá. E aí, fez chassê sobre chaval. Cadê o plié? Plié. 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 É, aí você fez plié na perna direita. Você tem que fazer na esquerda. Afunda a esquerda pra tirar a perna direita. Faz devagar. Pisou um. Um. Afundo. Não. Isso. Aí sim. Agora sim. Agora eu vi um pliezão. É. E aí eu quero que você chute mais rápido essas pernas pra cima. Isso. Melhor. E agora é pensar em esticar o pé. Aê. Show de bola. Agora a gente vai pensar na descida. Eu quero que você desça essa perna esticada. Pra ela não bater no chão, você vai passar por faí. Por faí é como se eu estivesse fazendo um ronde. De trás para frente. Desce ela lá atrás, passa por ronde. Isso. E aí o seu peso vem junto pra essa perna da frente. Peso na perna da frente. Você desceu. Faz a simulação da descida. Saltou em câmera lenta. Isso. Agora passou o ronde, que é o faí. E traz o peso. Aê. E aí você fica de trás. Entendeu? Tá. Deixa eu ver então. Isso. Aí. Isso. De novo. O peso tava pra trás. E. Dobrou um pouquinho agora. E. E. Dobrou de novo. Desce. Pensa em fazer pointelo atrás. Não pensa em passar a perna. Isso, garota. É isso. Você tá pensando em recolher a perna. Não. Pensa em tocar o chão lá atrás. E aí passa por faí. É. Tá mexendo? Não. Só a direita mesmo. Porque senão não vai dar tempo. Deixa eu ver o mané de uma vez. Tá. E. tirou a perna da frente e já tirou a perna da frente e já tirou de trás. É. Um, dois. Um, dois. Isso. Melhor. Melhor. De novo. E. Um, dois. Melhor. Agora é pensar em esticar esse pé de trás. Aí. Show. Show, Su. Ok. Melhor. Melhor. Ó. Eu vou mandar pra você. Você tem acesso ao treino de pernas altas? Tenho. Tá. Tá fazendo? Não. Eu não tô conseguindo tempo, mas eu vou tentar encaixar em meus horários. Tá. Então encaixa treino de pernas altas e eu vou mandar pra você o vídeo do solteval, dos saltos e do... de como amortecer. Aí eu vou te mandar dois vídeos pra você estudar. Aí vai te ajudar nesses movimentos que você vai querer. Tá bom? Tá bom. Deu pra cansar? Deu. Saltar cansa, né? Ah, então tá bom. Valeu a pena, consultoria? Valeu, valeu. Valeu muito. Então, guarda essas informações, anote num bloquinho de notas aí pra você ir lembrando disso, tá? E assim que esse vídeo estiver disponível, eu coloco lá pra você, pra você conseguir assistir e entender todas as correções que foram feitas. É muita coisa, às vezes a gente sempre esquece de um detalhe. E tá tudo bem, mas aí você vai conseguir ver o vídeo, vai conseguir ver você fazendo, vai conseguir aplicar de novo. Beijo! 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 Beijo!